e é só pegar um negócio aqui só para a gente já caminhar por finalmente oi mas eu queria né fazer outra dinâmica aqui onde eu tô mais rápida né onde eu tô mais rápida para a gente escalar e tentar passar por não fazer um que é isso tudo mais a gente tá montar aí é um time aí para começar o ano de dois mil e vinte e três né o jogo jogo né conta parecidência 8 e meia né pessoal já tá podendo tirar os ingressos na versão à venda só sucedor que tava cadastrado já tá disponível né também a troca mas eu queria saber né isso aqui vai ser uma enquete que vai ser uma enquete né qual esquema usar vou colocar um sistema de jogo bruto assim né qual for qual esquema a arte utilizar a começar 4 o tradicionalzão 4 4 2 4 3 3 3 5 2 ou 3 4 3 né não foi 4 3 eu já vou colocar aqui na tela para a gente ir montando o time e é e não vê aí já também galera botando 4 3 3 para mim também é o 4 3 3 né que é o padrão né futebol que é o padrão hoje é 4 3 3 e os senhores 4 3 3 rapaz disso aí eu gosto é esquema tático eu gosto pra caramba é mas aí o que a gente tem hoje é para o 4 3 3 mas o ó o 4 3 3 o 4 5 1 e 4 1 2 3 4 4 2 1 3 é variação de 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 jogo no jogo mesmo que você mistura isso aí tudo e vira quando você vai atacar se você bota os três atacantes vira um 4 3 3 se você traz seus dois extremos para a companhia lateral aí já fica um 4 5 1 muda muito né mas assim pra pra início como a gente não tem meia eu ia com 3 3 volantes né o zé o diego e o felipe dois abertos com o nicolas e uma linha de 4 então mas aí você é o marquinhos gabriel então é mas eu fico na dúvida eu na questão do marquinhos gabriel é porque é já falei isso aqui na outra live marquinhos gabriel nunca foi o 10 cara marquinhos gabriel se você for pegar o histórico dele do santos ele é um meia que joga aberto não é o cara que joga do lado e com velocidade ele é um cara criativo mas ele é o cara da tabela do cara que traz para dentro para arrematar ele quando ele joga por dentro ele perde muito do potencial dele por isso que eu nem critico muito ele quando você montar um esquema para ele poder jogar aberto ali pela direita com o dieguinho fazendo a ultrapassagem com o lateral para ele poder acionar ele poder trazer para dentro para arrematar o futebol dele vai melhorar bastante é então vamos começar aí com 4 3 3 goleiro poupa tempo né poupa tempo poupa tempo poupa tempo dupla de zaga eu vou de halter e sidmar fecha com o relator carlão não tem hoje não tem chat alguém se opõe halter e sidmar halter né tá fazendo a esquerda né confirmou o campeonato cadou e sidmar beleza lateral direito que vai jogar para jogar é para jogar quinta-feira pessoal né é o time do ano não quinta-feira maguinho quinta-feira é maguinho não tem outro não maguinho eu quero ver pai atrás esquerdo para mim o Sander para mim ia ser o Bruno Melo mas como o Sander já está aí há mais tempo e é homem de confiança do Guto vai o Sander é vai o Sander pessoal do chat o nome é o Sander aqui no meio tá pessoal já vou dar até a informação que o pessoal está falando já né já conta que o Diego está com uma lesão na coxa né tendinite coisa assim né que talvez ele não jogue né porque esses primeiros jogos aí do campeonato goiano né então né o primeiro rolante aqui eu acredito que deva ser o William Oliveira né acho que não tem pra onde fugir né que é muito difícil né esse cara lá primeiro time né ninguém nunca viu como que vai ser o Goiás do do Guto Ferreira o o não estava vendo treinamento é não estava vendo treinamento William 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 Oliveira Felipe Marquinhos Gabriel vai ser esse trio aí eu acho eu acho que quem vai começar não vai ser o Felipe eu acho que vai ser o o Johnny Lucas aqui mas o Johnny não vai estar ele não vai estar disponível agora vai por que a janela do Arco é só de 18 como assim não é dia 11 mas já tem contato com o Goiás ele já tem contato com o Goiás não mas ele não está no PIT está não ele não está no PIT mas abre dia 11 agora quarta-feira mas não é transferência Johnny Lucas não não sei pelo menos do ano passado era né dia 10 é para está falando aqui matando dia 10 para todos os jogadores nenhuma das contratações é no BID não deve sair tudo no BID o Cauã está falando aqui que o Felipe na coletiva disse que não tem condição de jogo para quinta-feira eu acho que vai ser o Johnny Lucas eu acho sem o Felipe sem o Diego ou então o Zé pode ser o Zé também ou o Zé Ricardo também mas eu vou passar onde ele conseguiu já há muito tempo já no Goiás e eu também estou doido para ver esse cara jogar eu acho ele bom de bola eu estou ansioso aqui pela esquerda eu acho que é Vinícius não tem outro certeza Vinícius terminou o ano sendo Vinícius e o campeonato goiano é onde ele a única coisa que eu acho aí que o Vinícius não vai ser o ele pode até ser o cara de lado mas eu acho que ele não vai na esquerda não ele vai fazer muito aquela função eu acho que ele fez com o Jair o ano passado ir para a direita é vai ser direita e meia sabe por quê? porque os outros dois o Alisson e o Diego Cardoso Diego Gonçalves eles é extremo pela esquerda mesmo eu acho que o Vinícius como ele tem mais essa facilidade pode ser que ele troque de lado pode ser né não sei fazendo essa troca com o Marquinhos Gabriel entre meio e direita pode falar o Zené traz a informação aí de que Guto gosta de jogar com três zagueiros talvez a gente teria que alterar mas eu acho que é sistema quando tem né quando ele usa mais quando por exemplo vai jogar uma série A alguma coisa assim ele é muito parecido ele monta o time por jogo ele jogava muito três zagueiros fora de casa dentro de casa ele já fazia um time diferente mas até no Curitiba Curitiba no ano passado mesmo foi muito pouco três zagueiros situação de jogo ali ele pode até recuar fazer um jogadinho mas o Curitiba no ano passado eu vi muito jogo o Curitiba quem fazia muito o terceiro zagueiro era um volante lá esqueci o nome bom de bola também o cara argentino o cara era argentino paraguaio trecinho mas era ali entre quatro bem definida Matheus Alexandre ou era o Matheus Alexandre na direita ou o outro o Nathanael era o esquerdo e a dupla de zaga era o Castanho e um venezuelano lá esqueci o nome o nome do cara é estranho era linha de quatro no Curitiba era bem definidinho durante o jogo aí um trazia recompô e tal mas o último trabalho dele foi pouco pouco que ele usou três zagueiros entendi deixa eu falando aqui que tem aqui né falando aqui que o Gabriel Veiga de Arden falando que o o é só de 18 né então a gente pode repensar tem que ir atrás dessa informação é então vamos para nós no sério no V12 vai por exemplo Zé Ricardo né então aqui Vinícius né no certeiro do lado direito eu acho que vai o Alex há mais tempo né antes né ó a gente tem que acelerar porque ele tem que fazer o os os palpites dos jogos hein estamos acelerando e aqui não tem erro né opa tempo Nicolás opa tempo Nicolás Nicolás então ficou assim a escalação aqui do da live verdão do sintonismo esmeraldina né é é Tadeu Raul Tessidmar Maguinho Sander William Oliveira Zé Ricardo Marquinhos Gabriel Vinícius Alisson e Nicolas eu acho um time mas e o Diego e o Diego Gonçalves é porque o Diego Gonçalves chegou agora né chegou agora depois do começo do ano né o Alisson já tinha apresentado antes da pausa né então o Alisson pegou o começo aí né eu acho que o começo começar eu acho que quarta-feira quinta-feira já é esse time aqui vocês tem uma visão aí das datas que ficou em jogos cara acho que se o Goiás tivesse esse elenco tão equilibrado assim né acho que eu ia passar a fome nesse começo de ano é apertado é bom que vai dar pra ver todo mundo né porque começo de temporada os caras fora de forma vai trocar muito jogo por jogo é um time outro jogo é outro vai dar pra gente ver bastante esses caras que estão chegando aí bota esses caras pra jogar logo aí e já começar a analisar fazer a famosa peneira né o que dá pra tirar pro campeão brasileiro depois e tipo assim né Goianão aqui não tem jeito não tem jeito não tem como você ficar no meio barro meio de jogo tudo gramado ruim com chuva meu Deus do céu e vai ser daqui vai ser daqui o mesmo esquema que a gente faz sempre né é deixa eu tirar aqui o Edithinha William vou começar com você pode você vai já deu pra ler aqui né os jogos deu 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 vitória empate ou derrota vitória peraí vou botar o Alves aqui de novo vitória contra o Atlético lá vai ser empate Goiás e Anápolis aqui vai ser vitória e Porai e Goiás lá vai ser vitória também craque Goiás é difícil falar vou botar empate só por chute mesmo e vou botar vitória contra o Vila vamos lá vitória Goiás e a parecidência vitória né Atlético e Goiás rapaz eu vou no empate Goiás e Anápolis vitória e Porai Goiás vitória craque e Goiás vitória Goiás e Vila Nova empate 10 e meia da manhã vamos Goiás e Vila 10 e meia também né 10 e meia 10 e meia então lá vai eu né vitória empate que vai ser uma preguiça danada de hoje pode ver pode esperar 10 e meia da manhã você tá doido vitória derrota sabe por que rapaz aquele aquele estágio do 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 vai ser 10 da manhã 10 e meia ferreirão ferreirão lá o Goiás não tem retraspeto bom lá não tem mesmo não e o teclo craque é bom esse ano hein cara de série B já aqui a vitória não tem erro não e aqui problema lá do jogar no craque cara é que aqui o gramado é muito ruim é muito ruim se chover então puta que pariu então é isso aqui vamos fazer a soma aqui dos pontos aqui vamos vai dar o William aqui deu 3 4 7 10 11 11 14 o Carlão mesma coisa mesma coisa né 3 4 14 14 agora eu fui 4 12 né 13 aqui foi 13 13 ponto em janeiro aí um dos jogos válidos vou andar aqui né o Vinícius mandadeiro mas é isso aí pessoal né jogo até semana aí 8 e meia na noite né fizemos aí nossa live verdão fizemos a cheerlist vou dar divulgante é isso aí